O que é isso? Ah, deixa, é tudo que você gosta. É tudo que você mais gosta, né? Hoje tem bofe aqui, gente. Hoje tem um hétero aqui, ó. Hoje tem... É isso aí, pessoas. Bem-vindos a mais um... Olha, a gente faz assim, ó. Na hora do Love New. Todo mundo? É, todo mundo. E aí, pessoas. Bem-vindos a mais um... Hoje tem bofe aqui no programa. Ai, que delícia! Hoje tem hétero aqui, né? Tem testosterona no ar, né? O Baxter tá se sentindo um pouco melhor, o Mario também, porque eles ficavam com medo da gente aqui, né? Não que Love New seja um programa gay. Os convidados, normalmente... É, geralmente são gays. Então a gente tem um hétero aqui, e por incrível que pareça, ele vai falar de uma cantora que é muito querida dos gays. E quem que você vai falar? Aliás... Vamos lá, vamos apresentar. Desculpa, gente, desculpa pelo... Apresente seu amigo. Primeiro eu sou o Eduardo Gregori. E eu sou o Didier Sazamak. E aqui com a gente o... Querido Bicho. Aliás, de onde sabe esse nome, hein, Maurício? Então... Esse nome... Obrigado pelo convite aos dois, né? Primeiramente. O apelido surgiu da faculdade mesmo, né? Eu fui morar com uma galera aqui em Campinas, né? Em 92. E a galera... Eles eram meus veteranos. Eles estavam no segundo ano e eu tinha acabado de entrar. Então todo mundo... Ah, o bicho veio morar com a gente. O bicho, 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 bicho. E aí ficou. A galera dos veteranos chamando o bicho, aí foi... Continuou como o bicho. E até hoje... Ah, então o bicho acabou... É, o bicho de faculdade. O bicho de faculdade acabou vindo no seu apelido. Isso, era bicho com X, é. É, bicho com X. Mas aí depois acabou virando bicho com CH, bicho grilo. Foi tendo outras... Outras... Bom, gente, o bicho, ele é jornalista, é uma amante de vinil. Toca, você toca, né, bicho? Sim. Gota um som, aí é discoteco, né? Pra uns locais. Deu uma diminuída, mas já fiz mais, assim, som. Ah, é? É, com CD e também com vinil. Tenho uma coleção lá em casa. E qual que é a sua praia, assim? Ah, eu tenho bastante coisa, né? Tenho, assim, bastante coisa de rock, né? E MPB. Mas tenho também uma coleção, uma parte de jazz, também. Eu gosto muito de jazz. Olha, já é um bolso diferente dos convidados que a gente já trouxe aqui, né? Sim. Tem alguma coisa lá. Estimado é uns dois mil vinis, mais ou menos. Olha! É, tem uma coleção, assim, pra... Uma coleção considerável. Pra chegar, uma sacolinha, assim. Sim. Eu comecei, eu comecei a colecionar em 85, assim, quando eu era adolescente. É, acho que é uma mesma época que a gente, né? Só que... Só que pra gente aqui, tipo... Bom, pelo menos pra mim, não sei como foi pro Gregory, mas pra mim era muito complicado eu comprar disco nos anos 80. Era caro. Era caro. E depois o disco foi, tipo, nos anos 90, ele foi perdendo a força, porque foi entrando o CD e tal. Mas, naquela época, você tinha acesso já a uma... Sim. Algumas coisas. Já tinha. Alguns lançamentos. Mas comprava na Mesbla, no MAP. Ah, eu sempre falo da Mesbla. É. Inclusive, a foto da Mesbla que a gente sempre usa aqui. Mesbla de Peanuts? Não. Mesbla, eu morava em São Vicente nessa época, mas aí minha mãe tinha uma conta na Mesbla em São Caetano, Santo André, alguma coisa. Eu gostava das coisas alternativas, então tinha uma loja chamada Blaster. Blaster. Olha só, que interessante. E aí eu comprava umas coisas lá, tipo, os rock clássicos e umas coisas alternativas, tipo, Joy Division, as coisas... New Order. New Order. New Order. New Order. New Order. The Pash Moore. A gente chegava lá, primeiro mesmo. E você ainda tem isso? Tem. Tem. Olha, ali tava uma psicoteca fravana, né? porque Joy Division é difícil de encontrar, porque o Joy Division é o pós-punk que deu início ao Rewarder, ele é o anterior ao Rewarder, tipo, a banda que, o aborto elétrico do Legion, mais ou menos isso, o Joy Division fazia um som bem dark, a música principal deles, A Transmission, Love Tears Apart... Nossa, essa música é fantástica, e ela mostra um porão, assim, uma coisa meio... completamente underground da Inglaterra, uma coisa em inglês, assim, bem dark mesmo, bem... É, uma coisa bem... Aliás, um amigo meu foi pra Manchester agora e falou que é a Cubatão, onde fala inglês. E lá tem uma cena alternativa bem legal, até hoje, né? O The Smiths é dia de Manchester, né? Escuta, você tem dois filhos, né? Tem dois filhos. E você passa essa cultura do vinil pra eles? Passo, passo. E eles gostam, né? Eles gostam de mexer em vinil, escolhem... Olha, sua filha ainda tá muito... Sim, mas... Minha filha tem um ano e dez meses, mas ela já pega o vinil e fala assim, ó... Lá, lá, lá. Ela chama lá, lá, lá. Pega o vinil e põe... Lá, 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 lá. Então, ela escolhe já o vinil e o Vinícius também. O Vinícius tá com dez anos. Lá, há dez anos. E ele também curte. Curte às vezes pega Beatles, né? Ele gosta de Beatles, Ramones. Então, ele pega lá, pinça lá uns discos. E a Paula? Sua esposa curte, né? A Paula curte algumas coisas de vinil também, às vezes ela pede pra pôr. Eu... Mas ela não é muito de ir lá ficar mexendo, mas ela só pede. Põe aquele disco que eu tô com vontade de escutar e tal. Legal. Acho que ela deve ter um pouco de receio. De mexer. É, pode ser. É, porque assim, né? Quer deixar a gente puto na vida, né? É, legal. Você tirar um disco e ele tá cheio de dedo ou ele tá riscado. Aí você nunca sabe quem riscou o seu disco, né? A gente tem esse showdown, né? Bom, Maurício, o que que você trouxe pra gente? Bom, hoje foi difícil, né? Escolher e tal. Eu até trouxe alguns outros aí. Falei, vamos... No decorrer da tarde, se eu decidir mudar, já tem ali um... Né? Mas aí tá aqui o Gal Fatal, disco da Gal Costa. Caramba! De 1971. Aliás, a gente podia dedicar esse programa pra Claudinha Barros, que ama Gal Costa. Ah, é? É. E também Madonna, né? É verdade. Olha aqui a Claudinha, vai esse programa pra você. Aqui a Claudinha. Então, e o Gal Fatal foi... Você o garimpou aqui em Campinas? Sim, eu o garimpei em Campinas, sim. É um disco um pouco difícil. Hoje ainda mais um pouco difícil de achar, né? Ah, então você não tem ele há muito tempo. Você comprou ele recentemente? Não, eu já tenho ele já há uns 10 anos, mais ou menos. Ah, sim. O que eu quis dizer assim, tipo, no Cebos, né? Sim, em Cebo. Comprei Cebo. É. Mas me conta, o que você... Bom, é um disso. É um álbum duplo, né? Tá aqui, vou abrir o... Aqui, álbum duplo. Isso é legal de vinil, né? É muito legal. Olha, é... Das fotos, né? Tem um pouco de poesia, porque quem é produtor do show é o Alice Salomão, que é um poeta já falecido, né? O Alice Salomão, poeta e compositor. Então, ele tem aqui uma coisa de poesia, né? Até por ano negativo, ele inclui algumas letras com fotos. Tem uma coisa de gráfica. Isso é legal, bastante legal. Mas é o que nós falamos sempre. A gráfica do coisa, da capa, tanto às vezes do rótulo. Eu não sei se esse disco tem um rótulo específico, mas alguns tem. Então, se você fechar, deixa eu querer mostrar uma coisa que eu reparei, que eu não tinha visto. Olha aqui, ó. Rolê. O pessoal fala muito de rolê hoje em dia, né? É o nome de uma música, do Moraes Moreira e do Galvão, porque é a música do Novos Baianos. Olha aí. E que abre o disco. Deu o rolê. E esse disco hoje deve estar para mais de uns 200 reais, por aí? Eu acho que ele original, assim, eu acho que sim. E Gal, assim, você curte muito o Galvão? Curto bastante Galvão. Ela é uma cantora que vem se renovando, né? Ela não fica parada. Ela sempre... Ela lota a chama até hoje. Até hoje. O último disco da Estratosférica é um descasso, né? Com uma banda nova, regravando clássicos da MPB. E nessa aqui ela toca clássicos da MPB, né? Toca Anjo 45, Jorge Bem, Como 2 e 2, do Caetano. Então, ela faz umas interpretações dela que ficaram marcadas. O nome do disco A Todo Vapor é referência a uma das músicas do disco que depois ficou conhecida como Vapor Barato, que é a música Vapor Barato, né? Foi gravada pelo Rapa, né? Mas a interpretação dela aqui, Vapor Barato, ficou marcada mesmo. Eu acho que as interpretações da Galvão, pra tudo que ela faz, tudo que ela interpreta, até fica maravilhoso, né? Mas algumas músicas dela me marcaram, principalmente... De novo amor, nova paixão, todo contente... Essa música me marcou bastante porque ela já tinha uma introdução de música eletrônica na MPB. Apesar que, logicamente, outros cantores já usavam música eletrônica em outras bandas e tal, mas assim, você ouvir uma cantora com o Gal Costa já introduzida na MPB, com o tempo que ela tem de MPB já se introduzindo na música eletrônica, 6 anos depois veio o Gilberto Gil com quanta, né? Sim. Era interessante porque, quando você lia no disco, tava lá, programação de teclado, programação de bateria e já era uma música... Já no comecinho dos anos 80 ali, né? Não, no final dos anos 80, no começo de 90, já tinha programação de bateria em música nacional. Inclusive as pessoas falavam, ah, música brasileira é rica porque ela não é eletrônica. Não? Como assim, né? Tipo, música eletrônica vem de muito tempo atrás, igual eu gosto de usar música eletrônica num álbum era uma coisa absurda, assim, né? Pra quem era fã, né? De MPB. E você tem uma época que você curta mais a Gal ou... Eu curto da carreira dela, mas eu gosto da década de 70, né? Porque assim, a Gal estourou nos anos 80, né? Sim, mas eu gosto dela da época dos Doces Bárbaros, né? Com Caetano, com Gil, com a Betânia, né? Aí tem os discos dela do início da carreira dela, que são até psicodéricos, né? E tem um cara que toca aqui, que é o guitarrista fera, que chama Lani Gordon, que é um guitarrista que foi primordial no surgimento da Tropicália. Um cara, um grande guitarrista, até hoje faz shows por aí, Lani Gordon. Então, e ele toca nesse disco. Ele já gravou com Caetano, gravou com Gil, gravou com toda essa galera da Tropicália e ele tava presente. E depois dos anos 80 também ela ficou um pouco pop. Sim. Até pra... aquela coisa de venda... Isso. Deve virada no mercado, né? O mercado mudou, né? Mas ela veio com essa bagagem bem legal dela dos anos 70. Você vê que interessante? Esses dias atrás eu vi na internet uma comparação de uma foto da Gal Costa com uma roupa aberta com as pernas pra fora. Ah, ela cantora, né? Ela usava uma roupa. É, Índia. É um disco Índia. Isso. E ela com as pernas abertas... Com o cabelo de carabosa comprido. E do lado uma foto da Rihanna de 2017 na mesma pose, com a mesma flor, com o mesmo cabelo e com a perna assim aberta, fazendo a mesma pose. Quer dizer, gente, olha só, coisa de 48 anos atrás, mais de 40 anos atrás, elas fazendo já essa super evolução assim, de super revolucionário pra época. E hoje se vê Rihanna fazendo, eu tô achando que é tudo novidade, né? A capa do disco Índia, que é da Mayna 75, por aí, depois se tiver a capa do disco Índia, que é clássica, que é também uma revolução, o disco Índia, que pega aí um close sensacional na capa, o que na época chocou, né? Mas ela sempre teve um pouco dessa atitude, né? Teve um show que ela tirou, o Seios... O Seios era um show que ela fazia com o Geralt Thomas, era o produtor desse show. Geralt Thomas, é verdade. Ela cantava Brasil, mostra a sua cara. E ela abria. E ela abria, mostrava o peito. Ela sempre foi um mulherão, né? E grava como nunca as músicas do Caetano. Acho que a melhor intérprete do Caetano, de todos os tempos, é a Gal. E aqui ela canta um... Esse disco tem duas partes, como é duplo, né? Ele tem o primeiro disco, ela toca o violão, só ela. E depois o segundo disco é banda. É uma versão legal. E aí ela... O produtor é Roberto Menescal, né? Que da Phillips. E eu achei legal que ele deixou o show correr. Ela erra, tem músicas que ela erra. E aí volta e ela continua. Ela dá risada, a plateia dá risada. Não teve corte, não. Então é um disco cheio de ruídos, imprevistos, improvisações. E esse disco é muito carioca. Porque ele foi gravado numa temporada que ela fez no Teatro Teresa Raquel, no Rio. E ela fez uma temporada de dois anos desse show. Então ela morou no Rio e tal, e tem músicos do Rio. Então é um disco bem carioca da Gal. Achei legal isso também. Até pra mostrar um pouco do Rio. O Vapor Barato, né? É uma música muito carioca. Mais uma informação legal. A Rolling Stones fez um... Tem uma escolha dos discos, né? Os melhores discos da MPB. E esse aqui é o vigésimo disco. O melhor disco considerado. A Rolling Stones americana? É. Que barato. Esse aqui tá em vigésimo lugar com o disco mais importante da MPB. Gal Fatal. Bicho, e pra te chamar, pra tocar, como é que o pessoal te acha? Poxa, pode entrar em contato, acho que pelo Facebook. Meu nome é Maurício de Mionato. Pode tentar me localizar lá, né? E eu posso, assim... É lógico que eu tenho dois filhos agora. Então eu não posso ficar na balada, tanto assim. Tenho que negociar com a família, com a mulher, com os filhos. Então eu dei uma diminuída bastante por causa disso mesmo, né? Não dá pra ficar tocando direto. Mas claro que... Você só tá comandando a picape lá na sua casa. Sim. Então eu tô temporariamente tocando lá na picape de casa. Então é a sua picape preferida? Ah, eu gosto da Technics, né? Mas lá em casa eu tenho uma adaptação, assim. Não tem uma Technics. Eu também, eu conversei com ele a respeito disso. Eu falei que eu não gosto da Technics pra ouvir em casa. A Technics eu acho ela um tocar disco muito profissional pra você tocar com ele. Porque, tipo, ele é prático, ele é pesado. Qualquer lugar que você colocar ele vai funcionar. Já pra usar em casa eu já prefiro um bom CCS, o de 660, uma Marantes, uma Pioneer antiga, né? Aquelas com uns pratos desse tamanho já. Sim, é legal. Eu tenho um Sony lá que foi adaptado e foi mexido e tal. E toca legal, né? Tá funcionando ainda. Tem pitch? Não, não tem pitch, cara. Não tem pitch. Vai na raça. Você não fica? Tipo assim, eu quando toca disco, não tem pitch? Eu fico, será que tá na velocidade certa? Será que isso daí tá bem certinho? Eu já quero imprimir um disco de estrobo e colocar em cima. Pra ficar vendo. Maurício, obrigado por ter vindo hoje. Obrigado você. Obrigado vocês pelo convite. Maurício, que saiu do trabalho, veio correndo aqui pra falar com a gente. Ainda o César atrasou, ainda o meu pai. O dança é assim, né? Bom, se você gosta de vinil, de fita cassete, de CD, é só assistir Love & New. Não deixe de curtir as nossas redes sociais. A gente também tá lá no campinas.com. Não se esqueça de deixar o joinha, ok? Deixe seu comentário. Aliás, na nossa competição do César, do disco do D-Light, ele tá ganhando. Gente, eu já mandei dinheiro pra vocês. Eu tenho esse vinil também, o D-Light. Você tem? Tenho vinil o D-Light. É, mas é um... É um single braço. É um single braço. Que a gente tá competindo. Ele tá na frente. Gente, tô pagando aí vocês. Então um beijo de entrar lá no vídeo e mandar lá. Hashtag DJ César Mack é o Hashtag Edu Gregor. E dê um rolê, rô. E dê um rolê. Ele deu um rolê. Ele deu um rolê. Exatamente. É isso aí. Até o próximo. Valeu. Tchau, tchau.